E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente fazer uma trollagem aqui no canal. Não sei se vai ser bem uma trollagem, tá ligado? Mas no vídeo de hoje, o que que vai rolar? Hoje, galera, eu tô indo buscar a Bruna ali no mercado pra gente gravar um vídeo aqui em casa. Muita gente tá com saudade da Bruna, eu também tô, porque, mano, ela tá um pouco distante, tá ligado? Mas não quer dizer que ela não tá mais com a gente ou que a gente tenha brigado. Ela tá estudando bastante e nos últimos dias também eu tô numa correria danada, acabou que a gente, tipo, não tô fazendo muita coisa. E a Bruna, galera, ela tá namorando. Sei quem acompanha ela no Instagram, ela tá namorando, tá ligado? E hoje, o que que eu quero fazer? Já que eu vou lá buscar ela e ela tá namorando, muita gente tava pedindo pra gente testar, tá ligado? A Bruna, fazer algum teste com ela. E aí eu pensei, se ela tá namorando, vamos fazer o seguinte, vamos testar a fidelidade dela então. Vamos ver se a Bruna é interesseira, vamos ver se a Bruna realmente gosta do namorado dela. Porque eu vou começar a intimar ela num negócio meio bobo, tá ligado? Uns papinhos assim, meio furados. E vamos ver o jeito que ela cai nesse converseiro, mano. Não sei se vai dar certo. O que eu quero mais fazer mesmo é pegar e intimar ela e falar assim, ó, se a gente namorar, eu te dou um silicone. Mano, eu conheço a Bruna, é sério, ela vai ficar muito brava com isso, velho. Ela não vai gostar nada. Então galera, ó, já arrebenta o dedo do like, vamos bater 50 mil likes nesse vídeo. E lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quer mais trollagem igual essa, se inscreve aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa agora. Eu vou levar aqui a câmera junto comigo. Mano, eu vou pedir pra ele ficar escondido, tá ligado? No banco de trás. Por quê? Se a gente colocar a GoPro aqui no painel, pode ser que ela veja e ela não caia na trollagem. E hoje, mano, eu quero mitar. Hoje eu quero fazer a trollagem certa. Então, câmera vai comigo no banco de trás, mano. Vai ser louco, sério, vai ser doido. Tenho certeza, mano, que ela vai pistolar comigo. Eu adoro ver a Bruna Brava. Vocês não têm noção do jeito que eu gosto de ver ela brava. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos lá buscar ela então. E vamos começar agora a testar se a nossa amiga é interesseira ou não. Ai, tadinha, ó, que bom. Bom, gente, já estamos chegando ali no mercado pra ir pra cá, pra cá, pra cá, tá ligado? E é dia da gente testar se ela é fiel mesmo pro namorado ou não, tá ligado? Na hora que ela entra no carro, eu vou começar a jogar um monte de pedrada nela. E o câmera vai ficar aqui, ó, sentado no banco de trás, pegando tudo escondidinho. Câmera, você não fica no meio do banco, você tem que ficar atrás do banco dela. Não vê, entendeu, né? Beleza, então, mano. Estamos entrando aqui no mercado. Vamos encontrar a campanoura e, mano, vou começar a zoar, tá ligado? Como o vídeo é testando se ela é fiel ao namorado ou não, então, galera, eu vou pegar e vou buscar ela pra gente gravar uma tagzinha ali, né? E vou pegar e vou começar a jogar um monte de cantada nela, tá ligado? Eu sei que ela tá namorando já faz, acho que, mais de um mês que a Bruna não tá namorando, sério. Então, esse é o momento certo da gente descobrir se ela é fiel mesmo ao namorado dela ou não, tá ligado? Se ela não for fiel, ó, sinto muito o namorado da Bruna, mas, né, a namorada não é minha. Agora, se ela for fiel, eu vou falar parabéns, mano, parabéns, caso que é sucesso, né? Porque é bonito, é fiel, fiel, é ok, é ok, né, parque? Isso aí não vai, hein? Aí não vai, eles vão chegar discreto. Ninguém percebeu que não ia estar chegando, tá ligado? Meu Deus, oh, meu Deus, eu sentei ele na frente, já, puta, já. Ah, não, não, graças a Deus. Mas cadê ela, velho? Encaixá-la aqui agora, rapaziada. É muito difícil achar ela. Ó, se esconde, não tá ligado. Aqui. Ah, é, tá ligado. Chegamos, ó, velho. 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 Já cheguei discreto, já, sabe, né? Gente, isso aí. Quanto tempo, meu. O barulho, o barulho tá lá dentro, lá, ô, tido. Eu tô aí, você. Meu, quanto tempo que eu te vejo, Bruna. O povo tá perguntando se você brigou comigo, velho. Que briguei, que... Hã? Maravilhíssimo. Gente, o povo acha que eu correu o sumo, assim, e eu lá, briguei com alguém. Você acha? Briguei nada. Briguei com você. Não, nunca, não. Bom, mas é assim mesmo, né, cheguei de compromisso, né? Nossa, a vida tá muito... Um monte de coisa tá acontecendo. Véi, eu não tô... Estou duro. Não, eu entrei de férias da faculdade, né? Só que eu tô fazendo agora o curso em preparatório que eu te falei lá. Pra PM, né? Pra prestar PM. É só um policial. É, ué. Que medo, a Bruna é brava. Ah, velho, imagina eu de farda, 1,57 de farda, vai ser bonitinho, velho. É sempre linda. Aprendendo as pessoas. Eu não acho que não vai dar certo? Ah, acho que vai ficar boa, né? Mas ficou uma coisa linda. Claro. Uma coisa linda já era, bruna. Ah, mas... Obrigada, meu. Eu só sabia. Uma coisa linda já era, né? Não, mas aqui não era. Não, eu não sei, velho. Não sei, né? Ô, o que aconteceu aqui nesse vidro? Vixe, eu disse, não, eu trolei uma menina. Ela foi lá na frente de casa e jogou uma pedra no carro. Sério? Sério. Meu Deus. Exato, né? Mãe, que... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Daqui a pouco você bate à frente do carro. Ah. É, velho, tudo. Mas você tá gravando muito? Ah, mais ou menos, hein? Tô mostrando um vídeo perdido pra cá na hora. Eu vi que você tá meio mal, né? Eu vi os seus stories lá. Nossa, tô na gripe, gente. Meu, e esse inverno nem ajuda, né? Tô, mano, remédio, tudo que é jeito. Aí não melhora. E quando melhora, passando um dia, já piora... Ah, tá perdendo mesmo. O frio não ajuda nada. Você quer ficar na cama toda hora. Tá de dar foda pra levantar de manhã, hein? Eu não consigo acordar. Eu vou ficando na cama. Quando eu venho, eu não saio. Mas, de que lado? É uma coisa que eu. E você tá namorando? Eu tô. Tá namorando muito forte? Acredita nisso? Você tá gostando? Ah, eu tô curtindo pra caramba. É? É tipo assim, né? Eu nem pensei que eu ia namorar e tal. Pensei que ia demorar um pouquinho mais. Você deu uma subidinha a mão namorada, aí você quebra a mão. Por quê? Porque você subiu e nesse tempo já a mão namorada. Nossa, que solva. Você subiu e nesse tempo já a mão namorada. Não, Mike. Eu não sumi nada não, filho. Você fala... Nossa, querido. Cadê você acelerando, Mike? Quase rolou uma subidência ali. Acho que o cara meteu no logo nele, hein? Então, mas é... Eu não abandonei o senhor, não. É que tu acha? Não é porque eu tô namorando que eu não vou sumir, assim. Tipo, eu sumi por causa que tem muita... É, e tem muito compromisso, muita coisa. Tá acontecendo tanta coisa, tanto problema. Olha que Deus, não me... É, muito bom você ir, né? Olha só, esse saeco e o... É. Eu acho que você não tinha que ter namorado namorado, não sabe? Porque não. Acho que você tinha que ter pensado em namorar comigo, que era melhor. Eu o quê? Namorar comigo. Ai, Mike, você foi foda. Tá solteira, você tá solteira. Mas e aí? Ai, Mike, eu não falo nada pra você, Mike. Você não dá tempo, sei lá, mudar de ideia. Eu mudar de ideia, né? Eu fiquei esse tempo todo solteira, e você só me trolando, só me zoando, e agora você vem com esse papo. Agora que eu tô namorando. É sério? Eu sou, sei lá, não, eu tô junto. Gravando uns vídeos assim, ia ser legal, bro. Ah, mas que foda a outra. E não ia ser mais emocionante do que o namoro que você já tem? Por que seria mais emocionante? Sei lá, porque ser mais louco, sabe? De repente, mudava alguma coisa, assim, sei lá. Eu sou um silicone, assim, ó. Eu ia ser um namoro perfeito, assim, a morena e o gordinho. Como assim, silicone? Ué? Sei lá, eu tô namorando, pessoal. Você tá, você tá, tipo, me comprando, é isso? Não, eu tô dando exemplo, né? Não, isso pra mim, você está me comprando. Porque você tá falando pra mim que, ah, fica comigo que eu te pago um silicone, é tipo isso? Não, é namorado, é por onde que eu já pensou, né? Nossa, mãe, que eu acredito que ela não tem merda que você fala, velho. Você não se acha, você não se acha? Ah, eu tô, né? Eu só sei que... Bem, você não pensa nas coisas que você fala, mãe. Mas você é sempre que você é fiel mesmo? Claro que eu sou, mãe. Você acha? Você nunca traiu. Eu sou, menina de cá, brincadeira com os homens. A palavra é verdade? Eu acredito que você... Você acredita? Claro que você acredita em mim. Eu sou brava, você sabe o jeito que eu tô. Eu tô brincando com você, olha. Que coisa aqui, ó. Ai, Mike, olha só. Tá vendo moleque socado ali atrás, não? Não, não tô vendo. Eu vou ficar... Vá siliconeão aí, mulher. Nossa, Mike. Vá siliconeão aí, Bruna. Eu fiquei puta de vida, tá? Tô brincando que você... Eu achei que você já tava me comprando, já. Ficou fingida, mano. Ficou fingida. Claro, meu. Olha o que ele fala pra mim. Ele fala que é pra mim ficar com ele, que ele paga o silicone pra mim. Você não tá enxergando direito. Como que você não viu ele aqui atrás, velho? Eu julava que ia dar errado esse teste aí da infidelidade. Ah, certo. Você ia ver o câmera, mas não viu. Não, eu sumo do canal e quando eu volto você já me trola. Já me armado já. Desse jeito, me ofendendo. Eu fiquei esperta, apareceu. Fiquei esperta. Gente, vamos voltar aí pra casa e ali vou conversar com vocês um pouquinho mais, beleza? Bruna, sabe que eu te amo, né? Você mesmo, sabe as beber armas? Você que me aguarde, o que é só eu tô aguardando, tá? Gente, nunca faça isso, mano. Oferecer silicone pra uma menina brava dessa, ó. Você vai tomar um estapa na areia. Meu, juro por Deus que você não estava me trolando. Além de falar de silicone, querer me comprar, ainda quis dizer, tipo assim, nossa Bruna, você tá precisando de um negocinho, né? Você tá meio murcho, tipo isso. Não, 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 não. Na verdade eu falei do silicone, por quê? Pra ver se você era interesseira. Porque mulher interesseira, você fala que vai dar um silicone, vixi, muda pra sua casa, na hora, mas aqui, ó, minha amiga tá aprovada, tá ligado? O namorado dela pode ficar tranquilo, né? Vai ficar tranquilo. Graças a Deus. Bom, gente, deixa o like no vídeo aí que vai ajudar a gente demais. Segue a Bruninha lá no Instagram, segue eu também, ó, que tá aparecendo aqui na tela, vai lá e comenta aqui abaixo aí, ó, o que vocês acharam desse vídeo. Quais os vídeos que vocês querem ver também? Ela não tem, ela some um pouquinho de casa aqui, não, volta. Mas eu volto. Ela já volta sendo trollada aqui, né? Não, é desse jeito, meu, e eu sempre em casa, e é pra acabar, não, é pra acabar. Tá marcando, tá marcando. Não, é... Tô falando pra vocês, tem que tomar cuidado comigo. Não, eu vou ficar mais atento que vocês também. Bom, gente, eu vendo dessa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON